Música Fala galera do nosso canal Hoje aqui com a participação da professora Carla Vestindo um kimono Anchor Gear do meu parceiro Clebão Empresa que fabrica os kimonos oficiais da Selvagem BJJ E sempre nos apoia em todos os eventos dentro da nossa academia Espero que vocês gostem Os Música Bem galera, começa a posição aqui no controle lateral, 100kg Posso executar esse movimento tanto com a gola do meu oponente Quanto com a minha lapela Vou abrir um leque aqui para facilitar Desarrumo a gola do meu kimono E entrego para a mão que está do outro lado Volto a mão por baixo do pescoço Entreguei a ponta da lapela Retorno de novo já para os 100kg Bloqueio o quadril dela E entro a canela na lateral do pescoço Dando a tração, completando o estrangulamento Então galera, essa foi a posição da semana Treinamento aqui a mil Vamos com tudo, até a próxima Oss 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri